O Barreira em direção a Tavira, a direção é sul Para quem procura a velha saída do lindo mar azul Em tempos de felicidade e de vontade de viver Junto dos amigos da praia para ver o sol nascer Há um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas A ilha de Tavira para matar as nossas malas A ilha de Tavira eu nunca te irei esquecer Aquelas noites de fogueira que nos fizeram enlouquecer Oh, 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 oh Ilha de Tavira eu nunca te irei esquecer Aquelas noites de fogueira que nos fizeram enlouquecer Ah, bela praia, bela praia, a nossa ilha de Tavira, não é? Tu Barreira em direção a Tavira, tu sabes bem que a direção é sul Oh, 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 oh Era quem procura a antena saída do lindo mar azul Em tempos de felicidade e de vontade de viver Oh, 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 oh Junto dos amigos da praia para ver o sol nascer Olha há um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas Ai, é a ilha de Tavira para matar as nossas mágoas Oh, 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 oh Ilha de Tavira eu nunca te irei esquecer Aquelas noites de fogueira que nos fizeram enlouquecer É a ilha de Tavira Aplausos